Uma confusão em um salão de beleza no centro de Belo Horizonte terminou com duas pessoas feridas. O salão agora está de portas fechadas. Uma das funcionárias passou mal depois da briga. A confusão aconteceu com clientes que estavam no local, que fica no edifício Acaiaca, no centro de Belo Horizonte. Este homem, que não quis se identificar, conta como tudo aconteceu. Foi muito barulho, né? Tinham três pessoas aqui na parte de baixo, duas na sobreloja daqui do salão. Uma era a travesti, a que estava no salão da parte de cima, né? E foi uma da travesti que ensfaqueou a jovem que estava embaixo, que usava tornozeleira também. Ela subiu lá para conversar com a travesti, falar alguma coisa, a travesti ensfaqueou ela. E aí ela desceu e o namorado da travesti também veio atrás, mas aí foi na hora que a polícia já estava aqui já também. E aí ele não quis soltar a faca e o policial deu um tiro no joelho do rapaz, no qual ele foi caído ali. E a travesti tentou fugir pelas lojas de cima, pulando a janela. A perícia esteve no local e a motivação para o crime está sendo apurada. Tanto a jovem que foi esfaqueada, quanto o rapaz que, segundo a testemunha, levou o tiro, foram encaminhados ao hospital João XXIII.